Muito bem pessoal, novamente aqui na minha loja Bonitinho, cheio de camisa Vamos ver o que a gente teve hoje aqui de vendas Um Grêmio, Pênalti, anos 90 Número preto, 10 Short do Vila, short, calça do Vila Com super bola bordada, olha o tamanho, olha o tamanho desse short Extra, não, olha o tamanho dessa barra, olha Olha, isso é que loucura A largura dessa barra Não vou nem virar não, esse aqui é um cruz, que é grande demais Um Vila de treino também, Pênalti O Vila despencando para a Série C E o colecionador comprando as camisas Todas Aqui um atleta Eu estou bom para misturar os times Aqui um esporte De treino também Muito bem feita essa coleção da Loto Para o esporte Marcava o número do jogador Pintava, né? Transfer, transfer Engraçado, transfer aqui E aqui é pintado Duas tecnologias numa mesma camisa E de manga longa, hein? Pessoal aí do Recife Imaginem vocês Usando camisa de manga longa Em treino aí no Recife Cozinhando os jogadores A gente tem mais um short do Vila Modelo 2017 Branco e maculado A torcida gosta muito Por hoje é isso aí Muito obrigado E aí E aí E aí E aí Tchau.